Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Edson, autor do gol da vitória do Botafogo diante do São Bento. Edson, primeira pergunta, Jorge Vinícius, TV Tati. Você acha que merece já uma vaga de titular nesse time do Botafogo? Comente sobre a importância do seu gol. Titular assim não dá pra cravar, porque cada jogo o treinador vai optar por uma peça aí, ainda mais ali na frente que tá tendo bastante rodízio. E a gente vem treinando bem também, trabalhando bem. A gente vai pensar agora no São Bernardo e quem ele optar por começar o jogo ali vai dar um melhor dentro de campo. O jogo foi... o gol foi muito importante pra mim também. Eu tava buscando esse gol já desde o começo e fico muito feliz. Espero que venha mais gols aí. A próxima pergunta, Gilmara Guiara, Rádio TV K8. Edson, o Botafogo enfrenta no final de semana o São Bernardo fora de casa, que também faz boa campanha. O Paulo já falou com o elenco sobre esse jogo. Que caso de vitória o tricolor dará grande passo rumo à classificação? A gente pensa jogo após jogo. Assim que acabou o jogo contra o São Bento, a gente já tava focado nesse jogo. A gente vai treinar ali embaixo e ele vai passar alguma estratégia pra gente poder surpreender o time deles. Eles vêm de dois anos juntos, aquela equipe. Eles se conhecem muito bem, tem bastante trozamento, mas... A nossa equipe vem numa crescente boa e a gente vai lá e vai buscar os três pontos. A próxima pergunta, Luiz Augusto, Rádio CBN. Edson, você começou o Paulistão como titular, mas depois perdeu espaço e foi pro banco. O que falta pra você se consolidar como um titular no time? Entende também que teve uma queda de rendimento nas rodadas depois da estreia? No meu ver, eu vejo que eu tive sim uma queda de rendimento, mas eu venho trabalhando também bastante. Eu me cobrando também muito, eu me cobro bem. Minha esposa também conversa comigo, me cobra também. E dentro de campo ali eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso contribuir pra equipe. E cada dia mais eu venho trabalhando pra buscar ser titular de novo. Luiz César Morales, W Sports. Edson, sou o Morales da W Sports. Parabéns pelo gol. E o seguinte, você queimou a minha língua terça-feira e de muitos. Que bom. Você sente que depois desse jogo contra o São Bento, chegou a hora de se firmar como titular na equipe? E reta final de campeonato e Copa do Brasil pela frente? Ah, creio que esse gol foi muito importante pra mim e pra equipe também. Mas a gente tem um grupo, acho que quem o professor optar pra ser titular ou não, vai dar o melhor dentro de campo. Quem também tá de fora e tá entrando, tá correspondendo à altura. E isso é bom, mostra que o grupo é forte. E Copa do Brasil também vai ser um jogo muito importante pra gente. A gente tem nossas metas, tem nossos objetivos e a gente vai conquistar. E a última pergunta pra você, Reginaldo Decares, Rádio CMN. Edson, os resultados desta última rodada favoreceram o Botafogo com as derrotas de Bragantino e Internacional. O que significa pra vocês chegarem nessa reta final na liderança do Grupo A? Acho que a gente teve cabeça boa também. Primeiramente, a gente fez nossa parte. Dentro de casa também, a gente vem descobrindo bastante que a gente vem de um resultado negativo dentro de casa. E dentro de casa tem que ser a nossa força, a gente tem que ganhar aqui os jogos dentro de casa pra ir fora também e buscar o resultado. Mas dentro de casa a gente tem que sempre pensar nos três pontos, sempre. Mas isso é importante pra gente, a gente ter cabeça no lugar. A gente é líder, mas não conquistamos nada ainda. A gente tá com os pés no chão e cabeça boa e vamos trabalhar pra conseguir a classificação e essa liderança do grupo que é muito importante pra nós.